Outra onda? Nossa, a onda! É pra ele entrar, velho! Tivemos uma alerta aqui, todos os vizinhos, inclusive eu estava aqui em frente ao local, e vi que saíram os trabalhadores do motociclo correndo, e me aproximé e vi que havia tomado o fogo o tablero, porque era a entrada, seguida trataram de apagar o fogo Iño com os instintores do local, o que não foi possível, porque até que não se corte a electricidade, o fogo continuou, vindo personal de bomberos, vindo personal policial de apoio, e agora aparentemente a situação já estaria normal, apesar de que haia no interior do local um denso humo que prohíbe a visual. E, bom, o personal de bomberos fará o informe posterior para tratar de estabelecer qual foi a causa do fogo. Csa de clama, está na área retrasa. Está com nada, sí? Está com nada, sí que no particular. A gente será que o que está a fazer. O que está? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL